A entrega das unidades móveis do Ministério do Trabalho e Emprego aos estados, às nossas superintendências estaduais, eles têm um longo alcance. Primeiro, nós vamos prestar serviços de qualidade às localidades mais periféricas, mais distantes dos nossos postos de atendimento. São vans móveis que estão dotados de todos os equipamentos mais modernos. Por exemplo, a confecção da carteira será online. O trabalhador que vai procurar a carteira vai receber em 15 minutos, 10 minutos, a sua carteira de trabalho. Ela é dotada de todos os equipamentos técnicos, com acesso à internet, que permitirá, então, que nós façamos todo o atendimento online. Eles vão buscar as regiões mais distantes, vamos atender também os assalariados rurais, que, na maior parte desses trabalhadores, não se encontram próximos de postos no Ministério do Trabalho e Emprego. Está dentro de um programa de melhoria de atendimento, de modernização do Ministério, e de fazer com que todos os nossos serviços, agora, a partir deste ano, início do ano, todos eles estão todos informatizados.